Oi e aí galerinha, tudo bom com vocês? Estou aqui toda descabelada, eu sempre indo com a belação pra dar volume, então vou ficar assim mesmo. Hoje eu vou começar um vlog muito especial, porque é o início das minhas férias, gente, finalmente. Eu tenho uma provinha amanhã, na quinta-feira, hoje é quarta no caso, então tem uma prova que eu não preciso dar tanto pra ela, porque eu troquei umas coisas, umas aulas, então não é necessário mais. Então eu tô só lendo algumas coisinhas e é isso. Aí a mãe entra de férias e vou gravar pra vocês tudo bonitinho. Gente, eu amo sair de férias em dezembro, porque eu não preciso me preocupar com nada em questão de mudança de quarto, porque pra quem não sabe, o ano letivo aqui nos Estados Unidos termina só em maio, e quando termina em maio quer dizer que você tem que se mudar do seu dormitório pra entrar em outro no ano seguinte, que no caso seria em agosto pra gente, mas agora em dezembro é de boa, então é só arrumar suas coisas mesmo, tipo, que você vai pra casa, né? Então roupa, maquiagem, as coisas necessárias, e aí você volta pro mesmo quarto em janeiro, então tô muito de boa, gente, sério, eu já arrumei minhas roupas, eu vou pra casa, a mãe levou algumas ontem, e eu tô aqui de boa. Vou levar outras coisas amanhã, mas no momento tô, gente, tô tão tranquila com essa prova, tipo, tô de férias já, né? Não tô de férias, assim, oficial, porque eu tenho que prestar aula amanhã, mas tá de boinas. Mas é isso, gente, vou ver aqui meus vídeos do YouTube, que tô faltando alguns, que eu não me vi com a semana inteira, tava estudando, mas é isso. Ó o quarto, né, antes de ir embora, então eu passei um aspirador, né, algumas coisas eu limpei, limpei minha mesa, vou deixar assim mesmo, não vou arrumar mais nada, tirar algumas coisas da geladeira, que precisa tirar, porque a gente tem que desligar todos os aparelhos, né? Então eu tenho que tirar algumas coisas da geladeira, mas é isso, agora eu estou aqui, pleníssima. Ó, tá vendo esse vídeo aqui da Monize, do curso Influencer Studio. Se você trabalha com Instagram, com YouTube, tipo, tá começando, se inscreva no canal da Monize e no Close Friends também, do curso dela, que tá lá no Instagram dela, acho que é curso.influencer.studio. É ótimo, é, nossa, é um curso que tá sendo muito útil pra mim, ela explica tudo com fatos, então assim, ela mostra a receita dela, mostra a evolução dela de um mês pro outro com as, é, táticas, né, que ela mostra no grupo do Close Friends. Gente, sério, vão lá se inscrever, pequenas, vocês não vão se arrepender, sério, é incrível. Bom dia, galera. Ai, eu fui burra. Tinha... Ai, que saco. Ai, que burra. Precisa me encher minha água lá embaixo da receita, tô voltando. Enfim, gente, hoje é 12 de dezembro, minha última prova é hoje. Então, eu tenho ela 11, pô, agora são 9 horas da manhã, eu vou dar uma revisada com a Isa, porque ela também fez essa aula comigo, e aí, por prova, estamos livres. Gente, estamos aqui na prova já, a Isabelinha tá quase lá, quase lá pra gente tá de férias, mas estamos aqui, né, gente? E é isso, vamos que vamos. Pessoal, acabaram as minhas provas, agora eu estou oficialmente de férias, e agora eu estou fazendo o quê? Arrumando um pouco da minha mala, minha mãe já levou algumas pra casa, algumas não, uma só, mas cheia de roupa, e eu tô pegando o resto que eu lembrei. E é isso, gente, então eu tô falando pra Isabela, tipo, é complicado, porque a gente não sai do dormitório agora, em dezembro, só em maio, só que a gente tá levando tudo que a gente tem direito, porque é um saco depois estar em casa, tipo, ah, eu quero usar essa roupa, e tá aqui, que os dormitórios fecham, né, você não pode entrar. Então, estamos arrumando tudo. Toda, toda. O Ricardinho tá em quarto dele, ou talvez a Bela sábado ainda tá de boinas, galera? Estamos aqui dobrando as roupinhas, porque são quatro e pouco, não, não, são três e pouquinhas, e daqui a pouco vamos para a minha casa, porque mais tarde, tem, vai ter noite do hot dog, na casa da minha amiga. Cachorro quente, filha. Hot dog. Cachorro quente. Hot dog sublingue. Ah, é mesmo. Não, sério, a gente acompanha, vai ser muito legal, tô muito animada. E, quando estiver em casa, mostro pra vocês a minha câmera nova. Que, pegou? Tem que ir preencher esse daqui, pra falar que não tem mais ninguém no quarto, tá tudo certo, senão a gente paga multa, vocês verem isso. Então, vamos pra casa, né, linda? Galerinha, voltei, agora é só a casa da minha amiga, com uma câmera nova, vocês podem ver a definição, que tá maravilhosa. Nossa, a gente não é linda nessa câmera, gente. Tem que ir pra casa da minha amiga, ela tá vendo o cachorro quente pra gente, olha ela ali no fundo. Cadê? Acabou o filme pra vocês, e vou fazer uma leitinha de hot dog, porque o caralho do viaja amanhã, pra casa, porque a gente tem por fora, então, vamos comemorar um pouquinho. Olha, gente, essa minha amiga é maravilhosa, cozinheira perfeita, diva, estamos fazendo o quê? Purezinho. Não, é a tua fazenda, eu tô olhando que não faço nada. Ai, tá difícil, né? Nossa, amiga, eu tô meio de cara, peraí, posso puxar isso aqui? Pode, mas tem que tomar. Tira, tira, puxa. Tô nervosa, vai. Outra coisa, gente, comentem aqui embaixo, se vocês querem que essa perfeita, maravilhosa, faça um canal, ou um Insta de receitinhas. Essa é a Brota cozinha muito bem. Ela que é muito, não, não, gente, ela cozinha muito. Minha mãe, até pela comida dela, acho que tava babado. Isabela também, a minha colega de quarto também amou. Então, sério, a gente comenta aqui embaixo, pra ela fazer, porque eu tô agitindo ela há muito tempo, e ela não faz. Então, né? Então, a gente tem que fazer um vídeo também, você cozinhando. Sim, ela vai me ensinar a cozinhar, que eu não sei. Vou aprender, mas a gente vai aprender. E aí vai ficar tudo certo. Olha quem chegou! Quem? Quem? Você! Ela chegou, galera. A Vanessa, acho que foi a minha amiga aqui, né? Depois foi a Camille. Sim. E sério, gente, tá juntas, ó, tem história, tem muita história. Eu fui no salão da tia dela fazer o cabelo, ela tava lá. Encontrei ela, sei lá quantos anos atrás. Faz o que? Eu acho que quase quatro anos. Quatro anos. Estamos aqui. E ela veio. Ai, saudade. Ó, mesinha pronta pra gente começar a comer. Hot dog pronto, olha o meu. Expectativa. Realidade. Isso é tão horrível. Mas sério, olha que delícia. Nossa. Meu Deus, vai ser maravilhoso. purê. Você já falou, né? Milho purê, vinagrete, maionese, mazapalha, um monte de coisa. Eu fiquei aqui em casa e... já são, acho que 11 horas da noite e eu tenho que acordar às quatro horas da manhã. Então, assim... Ai, nossa, é tenso, gente. Foi muito legal a noite de hoje, foi super gostoso. A gente fez mais pro Ricardo mesmo, que ele vai embora. Então, a gente fez mais pra ele. Mas é isso. E... Ai, gente, é muito tenso, né? Tipo, Ricardo vai embora. Eu sei que tipo, por um mês, mas eu fico tipo... Ai, é um saco, eu dei despedida. Eu sou aqui estressada no chão, tendo coragem pra tomar banho, não é mesmo? E dormir, porque amanhã o dia vai ser longo. Então acompanhem comigo. Bom dia, gente. São quatro e pouca da manhã, né, amor? Oi? Bicho. Olá. Estou levando esse cidadão... Eita. Estou levando o Ricardo para o aeroporto, que ele vai embora. Gente, eu já nem volto, hein? Minha mãe está com medo de abastecer o carro. Porque são quatro e pouca, a gente não tem ninguém. Então, está funcionando? Você pagou? Peraí, calma aí. Relaxa. Conflitos de abastecer o carro nessa hora. A gente está acontecendo, é a realidade. O Ricardo está indo embora. Enfim. Coco. Tchau, amor. Vou parar de filmar. Vou parar de vai confusionar, galera. Sério. Já estou chorando, porque eu sou dessas. E... Não, é um mesinho só. Não, não, não. Estou filmando, não sei. Muito sentimental, galera. Olha como você fica bonito, gente. Tchau, lindo. Gente, estou chorando, não consigo ver a minha cara, não. Beijo. Ele foi. Galera, sabe aquele negócio que eu falei dos cílios? Olha isso. Quando eu choro, fica maravilhoso. Vou chorar com mais frequência. Sério. Olha isso, mãe. Olha. É que eu botei rímel também, né? Óbvio. É que eu estou com muita olheira. Vai assustar vocês, galera. Mas olha aqui. Recomendo produto, galera. Pode ser público o dia. Mas você não paga para falar isso, não. Hoje é meia hora. Um perrengue chique. Eu e minha mãe, vamos deixar o Ricardo. Só que a gente se perdeu. A gente não sabe mais deixar o carro. Então a gente caçou o aeroporto inteiro. Achou. E finalmente achamos o carro. Sério, eu não sei brincar. A gente ficou 45 minutos procurando. Então agora chegamos. Agora vamos puxar o meu, né? O meu dia não acabou ainda. Está apenas começando. Por quê, gente? O meu irmão mora em uma cidade um pouquinho longe daqui. Ele está em uma faculdade distante, né? E é tipo 3 horas e pouco para chegar lá. Eu acho que são 2 horas e meia. 3 horas e pouco, mãe. 2 horas e meia. Tá, 2 horas e meia. É que tem uma estrada que sempre tem acidente. Então eu acho que estou 3 horas. E vamos para lá agora. Olha que beleza. Minha mãe é muito prevenida. Ela traz comidinha. Calma, eu vou mostrar para vocês. Desde pequena. Ela sempre vai com o nosso carro comidas, que a viagem é um pouco longa. E também temos, peraí, meu travesseiro, meia coberta. 2 horas e meia depois, apareci aqui, morrendo de sono. eu continuei um pouquinho. E a faculdade do meu irmão, ele é muito esperto. Vou fazer um jabá dele aqui. Ele estuda na faculdade da Flórida e é uma das top 7, 7 ou 6, não sei numeratamente, dos Estados Unidos. Uma das melhores. Tipo, quem é de Campinas é tipo uma Unicamp da vida. Que dia feio, gente. Tá péssimo. Um pouquinho de games veio para vocês. Não tem muito. Cidade no meio do nada. A faculdade do meu irmão é basicamente a cidade. Vou mostrar aqui para vocês um tourzinho. É que a faculdade é tão gigante que não tem como fazer um tourzinho pelo carro. Tem que passear. Olha, isso aqui é a faculdade. Através desses prédios aqui, gente, é tudo para um curso. Eu não sei que curso é esse. É o que? Não sei. Tipo, gente, acho que essa faculdade tem quantos estudantes? 80 mil? Não, é muito grande. É bem grande. Então, eles fazem cada prédio para um curso. E é absurdo. Olha isso. Aqui é o que? Aqui é a parte de tênis. Deixa eu ver. É que, gente, sério, é gigante. Tipo, eu teria que fazer um vídeo bem maior para mostrar para vocês a faculdade, porque não dá, não. e aqui, minha gente, é um famoso estádio de futebol americano aqui da faculdade. Gators. Aqui é Gators. Calma aí. É tipo gigante. Já aparecem vários filmes. Olha que lindo. Imagina umas fotinhos. E aqui é Downtown, que é o centrinho de Gainesville. Não tem muito o que mostrar, gente. Eu acho que é mais legal fazer um tour, né? Tipo, mostrando com o meu irmão, porque eu não sei muita coisa daqui. Eu sei que aqui é dormitório. Meu irmão morava aqui. É dormitório com alguma sala de aula, que fofinhos. Fofinho por fora, porque por dentro é horrível. Sério, meu irmão sofria. É muito antigo. É muito antigo. Vamos aqui para pegar um donut. Dunkin' Donuts tem o melhor donut dos Estados Unidos, na minha opinião. Vamos comer. Vai, filha, aparece. Devonier está estressada com a vida. Tem que... Dá aquela realçada, né Devonier? E está um frio. Para a gente está muito frio aqui, meu irmão está tipo soltinho. Ah, esse aqui é o meu irmão. Fala para os meus seguimores. Obrigado. Fala para os meus seguimores. Ele é meu querido, né? Meu irmão gêmeo. É isso, gente. Galera, beijo. Tchau. Espera, então. Falei para vocês, estava no Dunkin' Donuts. Tipo, a mulher esqueceu de dar a nossa comida. E a gente pediu, acho que foram o quê? Três, né? Donuts, não sei. E aí, pela demora, o cara foi lá e deu seis donuts, gente. Ganhamos três de graça. Pega esse chama... Isso é glazed, uma coisinha, não sei como que chama. É de açucarzinho. Ah, é uma delícia. Vou comer. É açúcar derretido, Juli. Açúcar derretido, melhor. Vamos comer. Ah, é tão americano, né? Um tique. Eu voltei aqui para a minha casa, estou exausta. Acho que são... Acho que estão onze e pouquinho, é quase meio dia. Quer dizer que eu já vou comer daqui a pouquinho. E agora eu vou... arrumar as minhas coisas que estão ali atrás. Está uma bagunça. Colocar algumas coisas para lavar e tudo. E depois eu vou dormir, gente. Eu estou, tipo, muito cansada. Porque sabe quando o seu olho está pesado? É o meu. Então, é isso. Bom dia, gente. Hoje é o próximo dia. Eu não gravei mais ontem porque eu não tinha muito o que mostrar. Eu só cheguei, dormi, vi série e só. E hoje estou indo no shopping com a minha mãe. Eu preciso trocar uma calça que eu comprei e eu não gostei. E é isso. Mostra para vocês quando chegar lá. Olha, gente. Estamos aqui no shopping. Até que está vazio porque eu pensei que fosse que está mega cheio pós-natal. Está foda. É, e está cedo. Mas é isso. Vou mostrar para vocês quem já ganha na loja. Ó, meu sonho era fazer patinação no gelo. Só que eu não... Olha isso. Que filho da mãe essa criança. Pequenininha e consegue. E caiu. Essa sou eu na vida. Gente, fui trocar a minha calça. Agora eu tenho que trocar para outra peça de roupa. Eu estou entre essa que é bem bonitinha. E olha essa aqui. Que maravilhosa. Mas não sei se eu gostei dessa aqui na cintura. Vamos ver. Vou provar. Gente, olha essa calça pantalona azul. Que linda. Essa loja com muita coisa boa. Muita coisa bonita. E a mãe sabe se ela leva. Porque seria para usar hoje. Só que a barra... Tem muita barra para tirar. E talvez... Olha isso. Vai provar com salto. Esse dá certo. Mas mesmo assim. Vamos ver. Linda, né? Olha isso. Ai, estou amando. Nossa, eu amo saia longa de ladinho assim. Que é a marra aqui do lado. Nossa, está maravilhosa, hein? E o preço, né? Que eu não estou rica. Está 50%. Estou de 50%. Ai, gosto. Nossa, é linda. E, gente, olha como a animal print está super, super em alta. Tem muita coisa de oncinha. Cadê a cobra para eu ver? Olha, tem muita coisa de... Que animal é esse? É tigre isso? Zebra, zebra. Zebra. Estou bem nos animais. Tem muita coisa linda. Ai, será que eu levo? Vamos ver. Olha o que pegamos, então. Eu peguei... Calma aí. Eu peguei este blazer aqui. Só que eu acho que eu não vou comprar aqui. Porque no site está mais barato, segundo a minha mãe. Tem tamanho menor, na verdade. Ok. Então no site tem tamanho menor. Então eu vou pegar no site. Aí eu peguei essa saia aqui. Esse body. Olha isso, gente. Esse body lindo. Coloca uma calça preta, cintura alta. Fica lindo. Essa blusa. Essa blusa aqui. E esse macacão que eu só vou provar mesmo que eu não gostei. Mas vamos ver. E é isso. Galera, fiz umas comprinhas maravilhosas. Minha mãe também, né, linda? Umas comprinhas que a minha mãe... Ah, tá. Tá se achando. Sério, gente. Depois eu mostrei quando eu cheguei em casa. Estava muito cheio. Então eu não consegui mostrar lá. E não queria ficar muito tempo pro provador. Porque ia pegar lugar das pessoas. Mas é isso. Vou pra casa. Estou chegando em casa agora. Eu acabei de postar a foto de uma compra que eu fiz. Eu tô muito feliz. Esse vestido tava acho que cento e poucos dólares. E eu paguei cinquenta. Eu tô muito feliz, gente. Então vou lá curtir. Se não me segue ainda no Instagram, meu Insta é este daqui. JuAlves, underline, underline. Cheguei em casa agora. Vou provar essas roupinhas aqui pra vocês. Porque é diferente, né? De provar na loja, provar em casa. E também quero mostrar pra vocês as minhas roupinhas novas. Que eu tô apaixonada. Pra vocês o que eu comprei nessa loja aqui. Chamada Express. Tava 50% de desconto a loja inteira. Então eu comprei muita coisa mara. Comprei esse blazer aqui, ó. E peraí. Comprei esse blazer aqui. Eu comprei a inspiração da Stephanie. Lindo, lindo, lindo. Eu vou provar. Comprei esse body. Nossa senhora, que fica lindo. Vou provar tudo, tá, gente? Tô mostrando pra vocês certinho. Olha esse body. Que lindo, galera. Aí você prende aqui no pescoço. Nossa, fica muito chique. Apaixonada. E o que mais eu comprei? Ah, e o vestido, né? Que eu postei foto lá no Insta. Que eu vou mostrar pra vocês no corpo. Que não dá pra mostrar direito. Mas é isso. Vou lá provar pra vocês. Gente, comprei. Este blazer aqui. Em vermelho. Eu me inspirei na Stephanie. O que ela é rosa da Zara. Achei lindo esse. Tava com desconto. Então eu peguei, né? Comprei também essa blusa. Vou mostrar pra vocês também. Ela, tá vendo? Ela tem essa renda aqui. E ela de mão eu comprei. Então eu vou tirar aqui. O blazer pra vocês verem. Esse short, esse é meu mesmo. Mas achei que ficou lindo. Mesmo assim, ó. Achei que ficou chique. Coloca um salto com um tenizinho. Nossa, fica lindo. Vou tirar aqui o blazer pra vocês verem embaixo. Essa aqui é a blusa. Se focar, né? Aí, focou. Essa daqui é a blusa. Linda. Ela tem elástico aqui nas mangas. E tem elástico também aqui embaixo, né? Mas eu coloquei a parte do meu short pra ficar mais bonitinho. Achei ela super fofinha. E ela levinha pro dia a dia e pra usar a noite também. Não está combinando. Mas eu queria mostrar mesmo. É o body. Olha que lindo, gente. Ele é mais tampa meio animal print. Aí eu arrumarei aqui, né? Olha que chique. Eu vou usar ele com uma calça skinny também, preta. Mas olha que lindo. Nossa, eu tô apaixonada. Nunca tive um body assim, chique, sabe? Os body normalmente é mais tipo de verão e mais aberto. Esse daqui é incrível. E por fim, o look mais lindo que vocês vão ver hoje. Olhem este vestido, gente. Olhem esse corte. Olha como cai no corpo. Ai, eu tô apaixonada, sério. Lindo mesmo. Me lembra muito de Luisa Corse. Tipo, ela é muito assim. Ela dói esses vestidinhos colados na cintura, que define bastante. Mais bufantezinhos aqui, pra quem não tem quadril como eu. Olha que linda. Ai, eu tô apaixonada. Nossa, que lindo. Amei, amei, amei. A melhor comprinha do ano foi essa, eu acho, de roupa. Apaixonada. Esqueci de mostrar as costas do vestido, gente. Calma aí, que é bem bonito também. Olhem isso. Dá pra ver? Acho que dá, né? Esse triângulo. Ai, gente. Não tenho palavras pra descrever isso. Sério. E é com esse vestido maravilhoso, como eu despeço de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Opa. Se inscrever no canal. Curtir. Comentar. Compartilhar bastante. E me seguir no Instagram. O link do meu Instagram tá aqui embaixo. Eu tô muito ativa por lá. Tô não me perdendo conteúdo. Vai lá ver. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.